Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Hoje foi inaugurado o Rio Media Center na capital carioca. Com 2.700 metros quadrados de área construída, o centro aberto de mídia vai ser um ponto de referência para a imprensa nacional e internacional, que vai acompanhar os Jogos Olímpicos. São esperados jornalistas de mais de 100 países que vão ter internet rápida de graça, acesso a equipamentos e estúdios de TV e rádio, além de salas de reunião e auditório. Uma estrutura muito qualificada, muito produtiva e sem dúvida nenhuma que permitirá que cada um de vocês possa exercer o seu trabalho da melhor forma, com tudo aquilo que é necessário para que a cobertura, não só esportiva, mas a cobertura de todos os Jogos Olímpicos da cidade do Rio de Janeiro nesses próximos dias possam ser feitos da melhor forma possível. O governo federal tem muito orgulho de ter sido parceiro desse projeto, através da nossa Secretaria de Comunicação da Presidência da República, estará aqui acompanhando e também ajudando a dar as informações a respeito do Brasil para cada uma das senhoras e dos senhores. Então, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Esses são os Jogos Olímpicos do Brasil. Esses são os Jogos Olímpicos que ficarão marcados pelo sucesso e pela capacidade do Brasil, do Rio de Janeiro e da América do Sul de fazer um grande evento, de receber a cada uma das delegações, a cada um dos turistas e a cada um das senhoras e dos senhores que irão trabalhar nos Jogos Olímpicos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, informou ao governo que é possível votar ainda este ano o projeto que limita gastos públicos. Ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e líderes da Câmara para discutir a tramitação de projetos de interesse do governo. Rodrigo Maia apresentou um cronograma de votação para a chamada PEC dos Gastos Públicos, que pretende limitar as despesas à inflação do ano anterior. Para o ministro da Fazenda, essa PEC é prioritária para o ajuste fiscal e para a retomada do crescimento econômico do país. Concordamos que isto é absolutamente essencial para não só o ajuste fiscal, mas a restauração da confiança de consumidores e empresários na economia, visando que os investimentos voltem, visando a volta do emprego e da renda, que é a prioridade nacional. Nós temos toda a condição de entrar no mês de outubro com a comissão especial votando a proposta e durante o mês de novembro, no máximo, votar essa matéria no plenário. O ministro da Fazenda e o presidente da Câmara também conversaram sobre a lei que permite a regularização de dinheiro mantido por brasileiros no exterior e não declarado à Receita Federal. Meirelles disse que o governo não quer mudanças na lei para não atrasar a repatriação dos recursos. A conclusão que chegamos é exatamente de que esse assunto não deve e não tem condições de ser discutido no momento. É importante enfatizar a estabilidade das regras para que os contribuintes possam fazer a regularização o mais rápido possível. As dúvidas que existirem estão sendo e estarão sendo esclarecidas pela Secretaria da Receita Federal. Não haverá, portanto, a conclusão unânime de todos e o presidente da Câmara. E nós concordamos de que, de fato, qualquer tentativa ou mudança ou discussão sequer de alteração das regras agora é negativa. O projeto que acaba com a obrigação da Petrobras de participar com pelo menos 30% dos investimentos em todos os consórcios de exploração da camada do pré-sal foi defendido hoje pelo presidente da empresa. Pedro Parente falou com a imprensa depois de uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu acho que é uma mudança que é fundamental para o país e para a empresa também. Então, a empresa já se manifestou a favor e, obviamente, mantemos a nossa posição. E achamos que o quanto antes isso for feito, melhor será, porque vai proporcionar melhores condições de competição nos próximos leilões. Do Ministério da Fazenda, o presidente da Petrobras seguiu para o Palácio do Planalto. A pauta da reunião com o presidente em exercício, Michel Temer, foi a BR Distribuidora, responsável pelo transporte de combustíveis. O presidente da Petrobras disse que espera fechar o processo de mudança no controle da subsidiária no primeiro trimestre do ano que vem, quando ela passa a ter gestão compartilhada. Pedro Parente explicou como vai funcionar essa gestão. Uma iniciativa cujo objetivo é ter uma gestão compartilhada, onde a Petrobras mantém a maioria do capital, mas as ações ordinárias, que são as ações de controle, o eventual parceiro, ele ficaria com 51% e nós com 49%. E no capital total, a gente ficaria com a maioria, um número que pode ser entre 60% e 75% do capital total. 60% e 75%. E a ideia é que a gente preserve todos os objetivos estratégicos de uma empresa integrada, como é o caso da Petrobras. O presidente em exercício, Michel Temer, assinou hoje decretos de promoção de oficiais generais. Ele também se reuniu com representantes da indústria química brasileira. Michel Temer recebeu o presidente da Associação Brasileira da Indústria Química, Fernando Figueiredo. A associação reúne pequenas, médias e grandes empresas do setor e prestadoras de serviço. Também na manhã desta quarta-feira, o presidente em exercício participou da assinatura de decretos de promoção de oficiais generais das Forças Armadas Brasileiras. Ao todo, foram promovidos 34 oficiais, que têm em média 34 anos de serviços. São profissionais da Marinha, Exército e Aeronáutica, que foram escolhidos por critérios de mérito. Esse é um ato que traz a confiança do presidente da República nas Forças Armadas e, reciprocamente, a confiança que é depositada por todas elas na condução do presidente da República do Brasil. Sobretudo, procurando sempre reinstitucionalizar aonde necessário e, ao mesmo tempo, ampliar o caráter profissional, meritocrático e os compromissos das Forças Armadas dentro do que lhe compete, o que demanda e o que ordena a Constituição brasileira. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as notícias do governo federal, às 7 da noite, na Voz do Brasil, nas rádios de todo o país. Também às 8 da noite, no Jornal NBR, aqui na NBR. Não deixe de conferir as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.